Fala galera, seja bem-vindos ao canal Reino do Gameplay Quem tá falando com vocês é o Elio Kurosaki E galera, hoje eu trago pra vocês Final Fight 3, a versão do Super Nintendo De como tá fazendo todos os Supers de todos os personagens Pra quem não sabe, os Supers são feitos quando a barra azul de baixo carrega ao máximo Quando carregar, aparece o nome Super Basta encostar no inimigo para agarrá-lo e executar o comando Que aliás, são os comandos que eu vou colocar aqui nesse vídeo Só lembrando que só tem um personagem que não dá pra fazer com agarrão O Super, que é a personagem Lúcia Sendo assim, fica um pouco mais difícil de fazer com ela Uma dica que eu dou pra vocês é chegar por baixo do inimigo Para não pegar um soco assim, se chegar de frente você vai pegar uma porrada E não é muito legal Se gostou, não se esquece, dá um like Se não for inscrito, se inscreva Então galera, bora pro vídeo Se inscreva no canal Então galera, como eu disse no começo do vídeo A Lúcia é a única personagem aí que não precisa agarrar pra poder fazer o Super E outra coisa também, ela não faz quando agarra Então deixando ela um pouco mais difícil aí pra acertar os inimigos Tem que executar aí com a velocidade aí bem rápida pra sair o Super Então esse foi o vídeo de hoje galera Espero que tenha ajudado vocês Se gostou, não esquece, dá aquele like E se inscreve no canal se não for inscrito Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí